Ó, se preparem pra aprender o cimento queimado mais fácil e mais barato das redes sociais. São cinco cores, aonde a gente tem grupo de aprendizado gratuito, tá? Então veja o vídeo até o final, acho que vale muito a pena. Eu vou te ensinar hoje a cor Fendi e a cor Mineral, gente. Fala aí, família! Tudo bem com vocês? Sou o Flávio do canal Aqui Se Faz e Que Não Paga, que nosso pai até não te abençoe, trazendo muita paz sobre a sua vida. Vou te ensinar hoje sobre cimento queimado pra você fazer no seu piso e na sua parede, tá? Agora, se você quer participar do nosso grupo de aprendizado totalmente gratuito, de uma família de vencedores, a gente tá muito feliz, né? Já tem bastante gente, tem poucas vagas. É só você ir lá no meu Instagram, que se faz a que não paga, se inscrever nele. E em nossas histórias vai ter lá o link azul. Clica lá e participa, né? Tá fechado? Mas no dia 2 a gente abre nossa turma, fechado até aí? Outro ponto importante é, se você quer uma opinião sincera minha sobre cimento queimado em chão, você comenta aqui que eu vou trazer pra vocês. Até porque a gente tem bagagem pra falar. A gente tem cimento queimado aqui com 4 anos na nossa garagem e a gente pode falar isso com muita propriedade. Eu posso te falar também que a gente foi um dos primeiros canais de passo a passo, né? De passo a passo a fazer esse vídeo ensinando pra vocês. Eu acho que não tem na internet um vídeo mais antigo nosso ensinando, tá? Ou de outras redes sociais, ou de outro canal. A gente fez isso há muito tempo, né? E fizemos muito cimento queimado, né? Banheiro, parede, piso. Então a gente tem bagagem pra te falar. Coisas que nós temos com 4, com 3, com 2 anos. E hoje a gente pode te mostrar. Vamos lá então, esse cimento queimado aqui é muito barato. Eu não vou te mostrar a marca, mas você conhece aqui, né? Já marca quem já acompanha o meu canal. Se você quiser, né? Vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo. Onde eu comprei, inclusive. Nosso parceiro lá, Hypermais. Tá vendendo por 79,90 pra quem é seguidor aqui no canal, tá? Pra que você que mora no Rio, não paga a frete, né? Eu acho que vai lá e busca. É em Guaba. Mas se você quiser comprar em redes sociais, também aí vende, tá? Vende em diversos sites. Vende também em muitas lojas. Aqui no Rio de Janeiro a gente conta em grandes lojas essa marca aqui, tá? Então tem 5 cores. Custa em torno de 80 reais a 100. Eu fiz aqui 5 metros quadrados com um balde desse. Se você fracionar 80 reais dividido por 5, dá menos de 20 reais o metro. Pra você ter uma aplicação de um cimento queimado. Que é a tendência sem rejunte micro cimento, tá? Isso também eu quero trazer pra você no próximo vídeo. Pra que você entenda o que é micro cimento. O que é cimento queimado, né? Com base acrílica. O que é cimento autonivelante. São coisas totalmente diferentes. Eu vou posicionar aqui do lado. Bem, desculpa que a tela vai ficar de lado. Mas é pra que você tenha uma aula melhor. Pra que você veja melhor. E esse mesmo vídeo vai pro nosso Instagram, tá? Então, já fica sabendo disso. Eu vou trazer duas cores pra você. Vou trazer a mineral. Que é o cinza mais claro que tem. Desse tipo aqui. E também o fende, que é um cinza. A gente pode falar que, né? Vai quase pro tom um pouquinho verde, tá? Mas tem o grafite, tem o damasco e tem o geada. Que são cores diferenciadas, né? Então, o damasco é meio bege. O geada é um pouquinho branco. E o grafite é um cinza mais tonalizado. Vamos lá, sem mais delongas, um abraço. Ah, deixa eu te falar. Aqui tem muito importante isso. Aqui tem... Ó, 80... 80 por... 80 por 80. Ou seja, escuta aqui. Eu vou te falar quanto que eu gasto pra fazer uma base 80 por 80. Até pra você ter uma noção. Outra coisa é... Se você tiver uma desempenadeira com bolas arredondadas, é melhor. Se você não tiver, compra aí no material de construção. Você pode cortar tanto com as merilhadeiras aqui, ou então dar uma leve amassada. Fechado? Se você puder também, compre um batedorzinho desse aqui. Custa R$16. Vende em casa de material de construção. Casa de geseiro. Aqui vende nas gessoalhos. Se tiver uma parafusa com uma furadeira, melhor, tá? Aqui eu vou usar uma furadeira. E na própria vasilha, eu vou fazer a massa. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma vasilha. A própria vasilha dele eu vou bater. Aqui nós temos um potezinho de 1 kg de margarina, né? Aquela margarina que você sabe qual é, né? Que eu sempre faço. Só 1 kg. Eu coloquei na linha, tá vendo aqui? Por que eu fiz isso? Ele vem com 5 kg. Não bata 5 kg. Boa tarde, tudo bem, meu amigo coelho? Na paz? Não bata 5 kg. Vai sobrar muito. Aqui nós temos um painel de 80 por 80. Eu vou dividir para você aqui, ó. Aqui tem 1 kg. Deixa eu pesar aqui, que eu trabalho com verdade, tá? Ó. Aqui tem 900 gramas. Eu botei aqui, ó. Dá para ver? Abaixa aqui dessa marquinha ainda, ó. Tá abaixo, não tá? Eu vou fazer algo para te abençoar, tá? Eu vou botar certinho na marca. Calma aqui. Que aí, se você não tiver balança, né? Você fala, poxa Flávio, obrigado, cara. Isso aqui é para te abençoar. Por isso que eu te falo. Se você quer me ajudar, eu preciso que você siga o canal no YouTube. Aqui se faz, aqui não paga, porque é de lá que vem a monetização do canal. Aqui, ó. 1 kg, tá? Um pouquinho abaixo daqui, ó. Então, 1 kg. Divida 5 potinhos. Aqui eu tenho 80 por 80. Eu vou te mostrar quanto que faz. A gente está ao vivo, não tem pegadinha, tá? Relativa a litro. 5 kg, 1 litro, 850 de água. Para fazer tudo. Como nós não vamos fazer, vou pegar um copinho aqui de 300, ó. Eu já conheço, né? A massa. Então, dividido por 5 litros, 800 e pouco. Né? Dá mais ou menos em torno de 370, tá? Vou colocar aqui, ó. 1 copo e meio. Fechado? Ó. 1 copo e meio. Vamos colocar aqui de cima para que vocês vejam, né? Eu quero que vocês entendam que isso aqui é muito fácil. Flávio, meu filho, você tem caída. Não esquenta a cabeça porque é uma massa. É como se fosse, né? Uma massa. É... Um rejunte. Parece um rejunte, né? A massa. Flávio, eu posso fazer sobre contrapiso? Pode. Mas existe uma preparação do contrapiso, né? De limpeza, entre outras coisas. Aqui, ó. Está com água. Nós vamos vir aqui, ó. Polvilhar. Ó. Coloquei aqui, né? 1 quilo. Estou gripado. Espera em torno aí, né? De 5 minutinhos para você bater. E agora, olha que eu olho aqui para o chat, tá? A gente está ao vivo. Hoje é quarta-feira, eu acho, não é isso? Acho que é dia 28 de dezembro de 2022, né, gente? Esperamos um tempo. Ó. A gente vem aqui, ó. Baixa. Dá para ver? Eu vou pegar aqui, ó. Ó. Olha a textura dela, ó. Não cai, tá? É como se fosse uma massa de rejunte, tá? E agora a gente vai aplicar para que vocês vejam quando que isso é fácil, tá? Nós vamos vir aqui. Olha a facilidade disso. A base está preparada. Faz enquanto o revestimento está preparado. Ou então o seu contrapiso, tá? Você vai vir aqui, ó. Primeiro, massa de cobertura. Aqui, ó. Não é isso? Aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Eu não fiz o quê? A raspadinha. Olha a raspadinha. 45 graus, ó. Está parecendo a cartolina, não é isso que eu quero, tá? Eu quero massa de cobertura, tá? Observa aqui. Primeira de mão, tá? Então, não precisa ter muito capricho. Essa cor é uma das mais lindas que tem. Tem cor fende, tá? Vou colocar a cor depois lá no YouTube para que você veja. Olha isso aqui, tá bom? Ó. Olha como é que adere bem. E eu estou fazendo em cima de uma base totalmente lisa, cartonada, né? E eu não passei nenhum tipo de revestimento, de ancoragem, tá? Eu estou vindo aqui para você ver, ó. Ela não desliza. Ela tem ótimo poder de ancoragem, tá? Ó. Cimento queimado na cor fende. É a cor que eu fiz na minha área gourmet. Eu acho lindo, tá? Ó. Estou dando uma queima. Primeiro aqui, ó. Só estou fazendo porque eu ainda vou vir com duas a três de mão, tá, gente? Isso aqui porque eu não lixo. Se você for lixar, não é difícil de lixar essa massa antes de passar, né, o selador. Ela aceita, né, ótima lixada. Então você pode fazer sem medo, tá? Que vai dar para você lixar. Vamos lá? Tá pronto para ver? Observa aqui, ó. Ó. Observa aqui, ó. De lado, ó. Bem de ladinho, ó. Não fica a linha, tá? Ó. Olha a perfeição que está esse cimento queimado. Provavelmente até o final do vídeo a primeira de mão já vai secar, ó. Já fizemos a primeira de mão aí, ó. Tá? Não fica a linha. Dificuldade zero, não é isso? Meio quilo. Vamos ver se a gente consegue fazer. Isso é importante. Até para você ver a verdade sobre isso. Se eu tirar a fita, você vai ver que eu tenho aqui uma espessura muito boa, tá? Aqui, ó. Meio quilo, ó. Metade do pote, tá? Estou te mostrando a aula aqui ao vivo. Ou seja, vou colocar aqui agora um copo. sempre coloque a água primeiro, tá? Já vem aqui a vasilha para você bater na vasilha mesmo, tá bom? Ó. Um copo, coloquei, certinho. Agora eu vou bater ele com essa espátula para a gente ver se funciona, tá? Vou espalhar o pó. Não vou usar a batedeira, até porque ela está suja, tem que lavar, vai demorar. E também porque eu quero te mostrar para você se você não te ver, tá? Então aqui é tudo para te abençoar. Se você quer me abençoar, se você acredita no meu canal, já vou te pedir essa ajuda. Segue nosso canal no YouTube, que é de lá que vem a nossa monetização. Segue nossos parceiros, né? Ela é a que se faz. A que se faz, a que não paga. Como acredita se prender. E a nossa nova parceira, Anjo Tintas. Fechada até aí? Vamos lá, gente. Eu vou pegar uma espátulazinha aqui. Vou mostrar para vocês, né? Que agora eu não vou usar o batedor. O primeiro nós usamos o batedor, não foi? E dá um segundo aqui, ó. Dá para ver aqui, ó. Você vai bater aqui, ó. Você vai misturar. Olha isso aqui, ó. E vai bater. Você também consegue... Opa, com medo de cair uma gota de sangue aqui, gente. Poxa, eu machuquei o dedo do nada. Deixa eu botar assim, ó. Vamos pegar aqui. A gente está ao vivo, ó. Passei a massa. Observa aqui, ó. É uma massa bem legal mesmo, tá? É uma massa de microcimento, tá, gente? Não compare isso aqui com massa acrílica, não, tá? Olha a facilidade disso na primeira aplicação, tá? Então, primeira aplicação. Vamos lá? Aí, ó. Você tem lá o seu cômodo, o seu piso grande, não é isso? Você vai pegar aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Dificuldade de fazer isso aqui no chão? Olha isso aqui. Ó, desempenadeira não é 45 graus. Olha isso aqui, ó. Deitado, ó. Vou mostrar para vocês como que está isso. Flávio, eu não vou lixar. Eu também odeio lixar. Aqui, ó. Vê se isso aqui precisa lixar. Aí. Não precisa lixar. Eu não faço para lixar. Se você lixar quiser, se ela não estiver protegida, fica bem legal, tá? Se ela não estiver protegida, ela fica, né, igual, poxa, igual um vidro. Fica lindo. Mas eu não lixo, tá? Por isso que eu capricho muito nos meus tipos de cimento queimado no chão ou na parede, tá? Ao vivo. Já está secando a minha aqui, hein? Olha isso aqui, família. Com uma de mão, cimento queimado, cor natural, mineral. Olha isso aqui. Vê se tem marca de linha. Olha a perfeição. Ó. Top, né? Primeira de mão, tá? Então aqui, ó, primeira de mão. O que vai acontecer agora? Vai secar e eu dou ainda, né, duas a três a quatro de mão, dependendo da espessura. As duas primeiras são de mão de preenchimento. Eu faço uma, espero secar. Entro com outra de mão de preenchimento. A terceira e a quarta, 45 graus, aonde a gente raspa mais. Fechado? Já estamos no processo de secagem. Claro que eu vou dar ainda, né, mais duas de mão em cada um pra gente aplicar, né, a proteção. E é isso aí. Então eu já vou te pedir essa ajuda. Segue nosso canal no YouTube, que se faz o que não paga. E se você quer participar do grupo, você vai agora no Instagram, que se faz o que não paga. Nos nossos stories vai ter lá o link azul e você vai ver. Gente, ó, duas cores lindas. Lembrando que são cinco, tá? Mineral e Corfendi, aonde nós fizemos nossa área gourmet. Valeu, gente. Fica na paz, canal do vencedor. Tamo junto. Ó, e foi feito ao vivo, tá? Não tem pegadinha não, hein? Não tem pegadinha não, hein? Tchau.